As duas foram se disfarçar. Tudo está indo muito bem. Agora tenho mais um assunto a resolver. Aonde os porras do Jorge e Jano foram se meter. Ora, foram procurar um cavalo. Um cavalo? E quem foi o idiota que mandou fazer uma coisa dessas? Você mesmo, é claro. Ah, é mesmo. Puxa, que merda. Mas por que eles estão demorando tanto para voltar? Ah, aposto que aqueles preguiçosos devem estar dando um cochilo. De quem eles aprenderam a ser tão folgados? Bem, na ausência deles, você é que fará todo o trabalho duro. Ah, mas que merda só acontece comigo? É oficial. Não conseguimos encontrar aquele cavalo. E nem a filha da Rosi. Espero que o cavalo não tenha engolido ela. Ou teremos que esperar até amanhã. A Rosi vai ficar chateada e o troll puto com você. Esse troll fica nos encrencando com as ideias dele. Quer saber? Chega, se o troll perguntar por que não arranjamos o cavalo, inventamos alguma coisa. Mas e se ele não acreditar na nossa história? Não diga nada, Jenny. Você só tem que dizer, sim, é isso mesmo. Mas quem é que vai contar para a Rosi sobre o sumiço da filha dela? Isso é problema seu, Eddie. Vai ter que se virar. Para que fui falar? É isso. Mauricinho bebe esse hormônio uma vez por dia. E vai ser uma garota. Então vou ser uma garota. Parecer com uma garota. Ter voz de garota. Vestir como uma garota. Beijar como uma garota. Dar o rabo como uma garota. Caramba, isso cheira mal. Não tem outro modo de tomar essa porra. Não podiam fazer isso em forma de supositório. Deixe de frescura e toma logo de uma vez. Já tomei essa merda, e ainda continuo macho. Isso ainda me deixou de pau duro. Estou louco de vontade de foder o meu ursinho. Porra, Matoskela. As invenções do seu irmão são uma bosta. Só piorou tudo. Mas com o Eddie funcionou bem.